O que é o Zé Capagodinho? Você já imaginou se o Zé Capagodinho fosse presidente do país? O povo seria feliz, vivendo a vida, cantar e samba, poder comemorar? Seria a alegria dessa gente, mas como tudo é diferente, eu deixo a vida me levar? Me cansei de ficar mudo e preciso te falar de soluções pra vida, não é papo de bebida É tudo verdade, só não acredita a gente que morreu Se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo disso, você sabe Hoje eu tô falando de realidade, coisas que roubaram e foi Deus que deu Cadê a tua liberdade? Cadê o meu amor bonito no portão? Com o mundo cheio de maldade, não tem samba de rua ao som do violão Tá cheio de lama nas ruas, ninguém quer limpar A solução tá aí Essa dança das cadeiras precisa parar Você já imaginou se o Zé Capagodinho fosse presidente do país? O povo seria feliz, vivendo a vida, cantar e samba, poder comemorar? Seria a alegria dessa gente, mas como tudo é diferente, eu deixo a vida me levar? Diz aí Me cansei de ficar mudo e preciso te falar de soluções pra vida, não é papo de bebida É tudo verdade, só não acredita a gente que morreu Se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo disso, você sabe Hoje eu tô falando de realidade, coisas que roubaram e foi Deus que deu Cadê a tua liberdade? Cadê o meu amor bonito no portão? Com o mundo cheio de maldade, não tem samba de rua ao som do violão Tá cheio de lama nas ruas, ninguém quer limpar